Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Para mais um gameplay de PK-XD, e turma, nós vamos tentar bugar o XD Champions! Sim galera, e hoje eu vou explicar como. Bom, tem uma série de jogos que se você se vestir com algum personagem ou usar algum item diferente, o jogo acaba liberando fases secretas, ou até mesmo passagens secretas dentro do próprio jogo. E agora eu vou me transformar em cada um dos admins do jogo XD Champion pra tentar bugar o jogo e encontrar alguma coisa secreta. Vocês já vão entender, porque por exemplo, se eu me transformar no Flicker e enfrentar ele dentro do minigame dele, será que vai bugar ou acontecer alguma coisa secreta? É isso que nós vamos descobrir, porque depois eu vou me transformar na Glitch pra poder jogar contra ela. E vamos ver o que é que vai acontecer. Será que ela vai pegar leve comigo e não vai querer me acertar com os lasers? Ou será que eu vou abrir algum portal secreto dentro do minigame? E não é só isso, porque eu também vou me transformar na Maxine pra enfrentar ela no minigame. E aí, o que será que vai acontecer quando eu me transformar na Maxine e jogar o minigame? Bom, bora comigo nesse vídeo e vamos tentar bugar o XD Champion. Vamos nessa! Bora enfrentar a Maxine! Vestido de Maxine! Ó, por enquanto tá suave. Vamos ficar atentos, olhar todos os cantinhos pra ver se abre algum portal ou se dá algum bug. Porque afinal de contas, eu me transformei na administradora dona dessa fase. Ô Maxine, tô bem aqui, ó, 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 ó. Você vai me enfrentar, você vai me enfrentar. Ai, meu Deus do céu! Quase deu ruim, galera! Vocês viram? Eu tava lá tirando uma ondinha com a Maxine e os blocos quase me levaram. Bom, mas talvez essa super velocidade que eu tive pra fugir dos blocos tenha sido alguma coisa relacionada por eu estar usando o outfit dela. Não sei, não sei. Mas o que foi muito misterioso foi. Eu quase fui arrastado e no último segundo eu consegui escapar. Então, fase concluída. E agora bora enfrentar o Flicker vestido de Flicker. A minha transformação está de milhões, porque olha só, nenhum meteoro ainda caiu na minha cabeça. E aí, Flicker gigante? Tá achando o quê? Que vai me derrotar? Não, porque eu estou transformado em você. Bom, deixa eu procurar se tem algum portal por aqui. Vou ficar dando a volta olímpica aqui. Não é melhor dar a volta pelo outro lado, né? Oi, meteoro tá vindo. Não, vou correr pra cá. Pera aí, deixa eu chegar aqui pertinho dele. E aí, amigão? Como vai você? Eu sou eu, você é você. Só que eu... Ih, quase. Quase caiu um meteoro na minha cabeça. Bom, por enquanto... Ih, eu estou cercado. Tem muitos buracos aqui. E agora, como eu vou fazer pra sobreviver? Tá? Isso foi muita sorte. E agora chegou a vez de enfrentar a Glitch no seu próprio minigame. E aí, estou preparada, Glitch. Cadê seus lasers? Que agora eu vou dar um duplo twist carpado por cima deles. Cadê? Cadê? Tá tranquilo? Esse roxinho... Não, esse eu não gosto. Esse giratório, de verdade, de verdade, eu não gosto dele. Corre, corre, corre. Agora, cadê? Tá vindo um ali. Ó, preparar... Preparar o salto. Foi fácil demais. Tá vindo outro. Pulei. Sossegado, tranquilo e favorável. Quase que aquele giratório me atacou de novo. Sai, sai, sai. Que você é muito complicado de... 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 De mim. Aí, pronto. Consegui. Aê! Nossa, sem perder nenhuma vida. Aê! Missão concluída. Enfrentei cada administrador, me transformando neles. E não, não aconteceu nenhum bug, nenhum portal. Mas eu venci, sem tomar nenhum dano. Será que eles pegaram mais leve comigo, só porque eu tinha me transformado neles? Então, esse plano vai ser muito bom pra quem quer ganhar todas as partidas e conseguir depois todas as figurinhas desse novo minigame. E se você gostou desse vídeo, já deixe seu like. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. E... Tchau! 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 Tchau!